Música Também nesta quinta-feira o Ministério Público realizou uma grande operação para combater crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A investigação apurou favorecidos por empresas que firmavam contrato com o SEMAI, o Serviço de Água e Esgotos de São Leopoldo. O esquema envolviu pagamento de propina para servidores municipais. A operação de hoje cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram executadas em São Leopoldo, Porto Alegre e também na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. O objetivo era apurar casos de corrupção e lavagem de dinheiro. Os crimes envolvem os contratos firmados entre empresas privadas e o SEMAI, o Serviço de Água e Esgotos de São Leopoldo. A investigação foi realizada entre o final de 2014 e o início de 2016. A população de São Leopoldo não é tão bem atendida pelo SEMAI, naquele período pelo menos, porque os recursos eram desviados para pessoas se locupletarem de valores. Isso reflete diretamente no serviço prestado à população. A gente trabalha muito em cima disso para evitar que isso aconteça. As denúncias foram encaminhadas pelo GAECO, o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público. Ao todo, nove pessoas e três instituições estão sendo investigadas. Os suspeitos podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. A gente percebe que as demandas chegam ao SEMAI. O SEMAI não consegue dar o fluxo necessário. Por quê? Porque faltam recursos. E esses recursos estão se esvaindo para a mão dos corruptos. O MP apurou ainda que a renda declarada pelos envolvidos não era compatível com as movimentações financeiras que foram repassadas pelos trabalhadores municipais. Conforme o Ministério Público, funcionários do SEMAI favoreciam a contratação e o pagamento de empresas parceiras do esquema. Em troca, os servidores recebiam uma espécie de propina. Um dos suspeitos chegou a receber sozinho cerca de meio milhão de reais. O esquema se baseava numa seguinte prática. Eles conseguiam, através de negociações ilícitas, ganhar licitações ou dispensas de licitação. E aí pagavam propina para esses diretores do SEMAI em troca desses contratos. Então, toda vez que recebiam um valor de pagamento do SEMAI, era repassado um percentual de propina para esses outros investigados. As empresas contratadas prestaram serviços de limpeza, zeladoria e segurança para o SEMAI. Em nota, a Prefeitura de São Leopoldo esclarece que a atual gestão assumiu em 2017. E desde então, o Poder Público tem reforçado os mecanismos de controle e transparência do município. A autarquia reforça que permanece à disposição das autoridades durante a investigação.